Camarão, já estou com fome, já estou tendo uma ideia para o almoço. E agora, quem pode me defender? Eu, o Chapolin colorado. Não contavam com as minhas astúcias. O que? Olha isso, chouriço. Heráio nacional, era melhor que viesse o Homem-Aranha. Ou o Superman. Eu sou o Batman. Sigam-me os bons. Não contavam com as suas astúcias. Tchau. 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 Tchau.